Diana e Tua O que é isso? A aula acabou! Não se esqueça do seu dever de casa! Uau! Uma árvore! Gênia lógica! Tá bom! Tchau! Lalalalalala Lalalalalala Vamos começar! Uau! Preciso tirar fotos dos membros da minha família! Vou começar com uma selfie minha! Ótima foto! O que mais? Hoje vou preparar pizza! Ovos! Olha de cozinhar! Tão gostoso! E misture! Farinha! Ah! Atchim! Oh! Ops! Aham! Hã? Diana? Uau! Que carro sujo! Vamos lavá-lo! Ótima ideia! Uhum! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Ah! Ah! Olá! Ah! Isso! Hora de escovar os dentes! Ah! 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 O que aconteceu? Oh! Gostoso! Nham-nham-nham-nham! Oh! Ah! Nham-nham-nham-nham! Uau! Tão legal! O que foi isso? Lalalalala! Ah! Shhh! Que bebê bonitinho! Ah! Que bonitinho! Mua! Amei! Ah! Uau! Uma árvore gênerógica tão bonita! Olha! Que fofo! Hum! Há! 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 Acho que tem algo errado com essas fotos! Aham! Ah! Vamos tirar novas fotos! Aham! Tá bom! Vem! Muito melhor!